Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo de hoje eu inicio aqui uma série de vídeos falando sobre web scrapping com Python, ou seja, como a gente pode fazer para extrair dados da web utilizando Python e trazer esses dados para dentro do nosso código, tá? Eu vou falar com um pouco mais de detalhes do que seria o web scrapping mais para frente, mas eu só queria deixar claro aqui logo no início que eu sou muito grato a cada um daqueles que votaram lá na aba da comunidade, porque foi por causa do resultado dessa enquete que eu postei lá que eu tive essa inspiração de fazer essa série de vídeos, então justamente por isso que eu quero te mostrar antes de a gente iniciar o nosso conteúdo o resultado dessa enquete. Bom pessoal, então como vocês podem ver, tá aqui o resultado da enquete, tá? Eu queria agradecer a cada um de vocês aí que votaram, beleza? Temos aqui 44 votos até o dia de hoje, tá? O dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, claro, né? Então eu coloquei algumas opções aqui para vocês, como interface gráfica, web scrapping, gráficos no Python usando o Plotly, né? E também jogos utilizando a biblioteca do Pygame. 44 pessoas votaram e o resultado final foi esse, como vocês podem ver a disputa foi bem acirrada entre Plotly e web scrapping. Então assim, chegam momentos aí até que o Plotly estava na frente e eu vou honrar essa galera que votou aí no Plotly, podem ficar tranquilos, vai ter vídeo aqui no canal falando também sobre como plotar gráficos do Python utilizando o Plotly, beleza? Mas a gente vai para a série de vídeos falando sobre o Web Scrap, tranquilo? Então mais uma vez, muito obrigado, sempre que tiver uma enquete aqui ou algum conteúdo na aba da comunidade, Fica ligado, tá? Para que você possa participar também. E é isso, pessoal. Vamos então falar um pouco hoje sobre o Web Scrapping, beleza? Então o Web Scrapping, o que é, né? O Web Scrapping nada mais é do que uma raspagem de dados da web, tá? Então seria mais ou menos essa a ideia. A palavra Scrapping vem justamente dessa ideia de raspagem. Mas eu prefiro ver o Web Scrapping como sendo uma extração de dados da web, beleza? Então você está extraindo dados. E tanto é que foi essa a minha inspiração quando eu fui construir essa imagenzinha aqui para ser a capa desses vídeos, né? Dessa série de vídeos falando sobre o Web Scrapping, falando sobre o Web Scrapping, tá? Então, ó, a gente tem aqui dados sendo extraídos da web, então você vai ter as suas páginas na internet e lá dentro das páginas você vai conseguir acessar o conteúdo usando o seu código em Python. Você vai ver como esse conteúdo é apresentado na página e com isso você vai conseguir acessar exatamente aquilo que você deseja, de modo a extrair aquela informação e trazer para dentro do seu código. Isso é o Web Scrapping, tá? É isso que a gente vai ver durante essa série de vídeos. Mas para que a gente possa saber como a gente pode extrair esses dados lá da web, é muito importante que antes de tudo a gente saiba como esses dados, eles são estruturados. Como os elementos numa página da web são construídos, são apresentados lá, tá? Então, para isso a gente vai ter que entender o básico, pelo menos, de uma linguagem de programação, ou melhor, uma linguagem de marcação, que é muito utilizada na web e que é a base de todas as páginas da internet, que é uma linguagem chamada HTML, beleza? Então, hoje eu trouxe esse slide aqui justamente para que a gente entenda um pouco sobre a linguagem HTML, quais são os fundamentos dessa linguagem. É óbvio que eu não vou trazer um curso para você aqui da HTML, porque seria um curso bem extenso, porque tem muita coisa para se ver. Mas eu vou te falar apenas o básico e eu tenho certeza que se você prestar atenção nessa teoria, eu sei que é um pouquinho teórico mesmo essa parte, talvez um pouco chata, mas é essencial. E eu vou tentar te mostrar isso na prática também. A gente vai criar um arquivo HTML e vai ver como isso funciona também na prática, para não ficar super chato aqui, beleza? Mas vamos para essa teoria, porque ela é extremamente importante para a gente entender como a gente vai acessar o conteúdo da página que a gente deseja extrair de lá e trazer para o nosso código empate, tranquilo? Então, olha só, aqui eu tenho uma introdução à linguagem HTML. HTML significa Hypertext Markup Language, ou seja, é uma linguagem de marcação de hipertexto. E aí eu já queria destacar aqui algumas palavras dessa palavra, HTML, dessa sigla, que seria, primeira coisa, marcação. Então, essa linguagem, ela é de marcação, por quê? Porque ela utiliza tags, como eu coloquei aqui, tá? Então, você tem uma marcação, uma delimitação muito precisa de onde inicia um determinado elemento e onde ele termina, beleza? Então, você declara quando um parágrafo começa, por exemplo, e onde ele termina. Você declara quando um link começa, onde ele termina. E assim, para todas as outras tags que a gente vai ver mais para frente, beleza? Outra coisa que é muito importante é essa palavra hypertexto, né? Hipertexto. Hoje em dia a gente utiliza muito a palavra hiperlink, né? Que, na verdade, a gente decidiu abreviar e hoje a gente chama de link. Mas essa palavra é muito importante, por quê? Porque os links, eles são essenciais, ou os hipertextos, né? Eles são essenciais na web. Você já parou para pensar como seria se não existissem links na internet? Não faria sentido algum, não teria como a gente se comunicar com as diferentes páginas, com os diferentes sites, com os diferentes conteúdos que existem na internet, beleza? Então, a base da internet, assim que ela foi construída, pensou-se em uma ideia de linkar uma coisa com a outra. E isso se deu por meio dos hiperlinks, do hipertexto, que são justamente esses links que vão te conduzir de uma página para outra. Você pesquisa no Google, o que é que o Google te traz? Ele te traz uma série de links, não é verdade? Então, justamente é essa a proposta do HTML. É justamente trazer os elementos puros, tá? O site, ele não fica tão bonitinho sem ir só com o HTML. Ele precisa de outros recursos de estilização. Mas o HTML é a base de tudo, tranquilo? Então, olha só. Ele é uma linguagem de marcação, como eu falei, porque ele utiliza tags. E o que são tags? Tags são estruturas do HTML que são delimitadas pelo menor que e o maior que. Então, ela sempre começa com o menor que e termina com o maior que. Entre essas duas, esses dois símbolos, você vai ter o nome da tag, tá? Então, elas são usadas para descrever o elemento que será adicionado, qual é o tipo dele, tá? E alguns exemplos eu trago aqui já para você. A gente vai ver outros, mas olha só. A gente tem uma tag chamada HTML mesmo, tá? Então, essa tag aqui, ela é utilizada para delimitar onde inicia o documento HTML. Então, normalmente, todo o conteúdo HTML fica entre essa tag e a tag de fechamento. Isso aqui eu só estou te mostrando a tag de abertura. Mas, como eu te disse, a gente delimita onde começa e onde termina. Então, também existe uma tag de fechamento. E eu vou te mostrar já já, beleza? Então, além disso, a gente tem o head, que seria a cabeça do documento, digamos assim. A gente tem head e tem body. A gente vai ver mais para frente o body também. O body é onde fica todo o teu conteúdo, tudo aquilo que aparece dentro da página. E o head são as pré-definições, as configurações de como vai ser o teu documento. Não se preocupa que a gente vai ver isso na prática e vai ficar bem mais claro para você. Então, outra coisa é a questão do elemento HTML, tá? Então, a gente já vai entrar na questão de como esse elemento se configura e como a gente faz para ele aparecer lá na tela. Então, olha só, geralmente, não todos, mas de um modo geral, a gente vai ver uma exceção ainda. O elemento HTML, ele geralmente segue essa estrutura. Uma tag de abertura, como eu disse, o conteúdo no meio e depois a nossa tag de fechamento. Então, olha esse exemplo aqui, que eu acredito que com esse exemplo vai ficar bem claro. Isso aqui é um parágrafo, beleza? Inclusive, aqui é o que está escrito nele. Mas, olha só, a gente tem uma tag de abertura, que seria essa tag P. Então, veja que ela começa com o menor Q. Você tem o título da tag, tá? O nome da tag, que faz referência ao para que ela serve, digamos assim. Depois, a gente tem o maior Q, que significa que a gente está fechando aqui a tag de abertura. Então, isso aqui é a tag de abertura. Ela tem o menor Q, o título dela e o maior Q, beleza? Depois disso vai vir o quê? O conteúdo da tag. Então, se isso é um parágrafo, você vai escrever o conteúdo do seu parágrafo aqui, tá? Então, nesse caso aqui foi escrito, isso que é um parágrafo, né? This is a paragraph. Então, a gente tem aqui, depois que termina o conteúdo, a tag de fechamento. Então, tem aqui, closing tag, beleza? Então, a gente tem o menor Q, mais uma vez. O maior Q aqui, ó, fechando. O P também, só que perceba que, depois do menor Q, a gente vai ter uma barra, tá? Então, isso aqui é muito importante. Na tag de fechamento, a gente sempre tem essa barrinha aqui, indicando que justamente é essa tag que fecha esse elemento HTML, beleza? Então, todos são da mesma forma. Se você tiver uma tag de link, por exemplo, uma tag A, vai ser do mesmo jeito. A tag de link é uma tag A, então, ao invés do P, você coloca A. Mas vai ser a mesma estrutura. Você começa com esse A aqui, ó. Então, menor Q, A, maior Q. Dentro, você coloca o que você quer que apareça, o texto do link. A gente vai ver como a gente coloca o link em cima, mais pra frente. E aqui, a gente coloca uma tag de fechamento. Então, a gente iria colocar um A aqui e colocaria essa barrinha. Então, toda a tag HTML, pessoal, segue essa estrutura, tá? Aqui, a gente tem uma estrutura básica, então, de como é um documento HTML. Para te ilustrar isso aqui, a gente já vai para a prática, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu estou com o meu Sublime aqui aberto. Só um detalhe, tá? Tanto esses slides, como todos os códigos que eu vou desenvolver, vão estar dentro dessa pastinha aqui, o Web Scrapping, que eu vou fazer o upload lá para o GitHub, e o link vai estar aqui na descrição. Então, quando você estiver vendo esse vídeo, se liga no link que vai estar aqui na descrição do GitHub. Você clica e vai ter acesso a todos os materiais, do início até o fim dessa série de vídeos, beleza? Então, olha só. Estou nessa pastinha aqui, o Web Scrapping, vou criar um novo arquivo. Estou aqui no Sublime. Você pode usar o Jupyter, você pode usar o que você achar melhor. Aliás, você pode usar o Jupyter quando eu for usar o Python. Nesse momento aqui, na verdade, eu vou fazer um arquivo chamado index.html. Então, sempre que você quiser criar um arquivo HTML, uma página HTML para a internet, você utiliza a extensão .html. Assim como a gente costuma usar o .py para o Python, beleza? E eu estou chamando de index, mas eu poderia chamar de qualquer outro nome, tá? Mas eu estou chamando de index porque, normalmente, a página raiz de qualquer site, ela é chamada de index, beleza? Então, eu vou seguir esse padrão da web aí. Então, criamos aqui o index.html. Se eu digitar HTML aqui no Sublime, tá? E também funciona no Code, se você utiliza o Visual Studio Code também funciona da mesma forma. Basta eu apertar um Tab e olha o que acontece. Ele já dá um autocomplete incrível aí, né? Ele cria toda uma estrutura de uma página HTML. No Code, se eu não me engano, é uma estrutura ainda melhor. Se você digitar HTML5 e apertar o Tab, ele já vai dar um autocomplete ainda melhor, beleza? Mas eu estou usando o Sublime aqui hoje e olha que ele já dá um autocomplete que é perfeito para eu ilustrar o que eu queria te ilustrar lá no slide com aquela figura. Então, olha para essa figura aqui, o que é a estrutura básica de uma HTML? A raiz de tudo é a tag HTML. Então, como eu te disse, olha só, olha a tag HTML aqui. Isso aqui que aparece aqui em cima, tá? Nessa primeira linha, pessoal, é uma definição, é uma tag que define qual é o tipo de documento, que é justamente HTML. Então, isso aqui é uma coisa que a gente pode até tirar, porque não vai influenciar no nosso documento em si, mas a gente deixa, por quê? Porque é uma convenção, tá? Então, sempre se coloca essa tag aqui no início, mas ela foge daquela regra de que tem uma abertura e um fechamento. Na verdade, ela só tem meio que a tag de abertura, digamos assim. Apesar de que é uma tag diferente, porque a gente tem essa exclamação, beleza? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre elas, porque é basicamente isso, é o tipo de documento HTML. Mas vamos então para cá, olha. Isso aqui é a estrutura, tá? Então, como eu disse, olha, começa com a tag HTML, e ela observa que essa tag é uma tag de abertura, beleza? Menor que HTML, maior que. E o fechamento dela tá onde? Tá aqui embaixo, ó. Observe que a gente tem a mesma estrutura, porém, a gente tem essa barrinha aqui, indicando que é o fechamento da tag HTML, certo? Além disso, aí é que entra, olha só. Como eu te disse, a gente tem um head e tem um bar. Eu vou até dar um espacozinho aqui, ó. Isso aqui é o nosso head. Percebe que o head, ele tem a tag também de abertura e a tag de fechamento. E como eu te disse, isso aqui é simplesmente a pré-definições. Ou seja, não é aquilo que aparece dentro do teu navegador. A única coisa que vai aparecer no teu navegador aqui do head é justamente a tag que ele já colocou aqui pra gente, que é uma tag chamada title. Ou seja, o título do teu site. Sabe aquele titulozinho que fica lá no navegador, na barrinha do navegador, naquela aba? É justamente o título que tá aqui. Então vamos supor que dentro desse title aqui, eu coloque meu primeiro site, beleza? Vou colocar aqui, salvei já o documento. Vamos fazer o seguinte, a gente pode pegar esse documento aqui e abrir dentro do navegador. Como a gente pode fazer isso? Eu vou vir aqui nos meus arquivos, beleza? Então, ó, já tô naquela pastinha que eu disse que eu vou compartilhar com você e vou abrir aqui com o Google Chrome, beleza? Então você faz a mesma coisa aí se você estiver testando também. E aí você vai ver que ele vai abrir aqui o meu navegador e já carregou essa página HTML dentro do próprio navegador. Observe que você olha e aparentemente não tem nada, mas se você analisar direitinho aqui na aba, olha que legal. Apareceu aqui meu primeiro site, que foi justamente o título que eu coloquei lá na minha tag title do head, beleza? Então, ó, aqui dentro do head, voltando aqui, ó, dentro desse head, a única tag que vai aparecer alguma coisa lá no teu navegador é a tag title. O restante que vai entrar aqui são, sei lá, fontes que eu tô importando pra, enfim, o texto do meu site, os estilos que eu também vou importar, coisas desse tipo, certo? Então, o conteúdo mesmo da página, ele vai vir aqui, ó, nessa tagzinha chamada body. Então, tudo que eu colocar dentro desse body vai aparecer lá dentro do navegador, beleza? Dentro do conteúdo, daquela areazinha que tá branca lá. Então, vamos supor que a gente usa aquela tag p. Lembra daquela tag p de parágrafo? Eu vou colocar aqui p, que vou apertar tab no sublime, ele já faz esse autocomplete, na verdade, ele coloca, né, a tag de abertura e de fechamento. Então, perceba, ó, vou até dar um espacozinho aqui, que a gente tem a tagzinha p aqui de abertura e a de fechamento logo depois. Aqui no meio eu escrevo o meu conteúdo. Então, aqui no meio eu vou escrever, isso é um parágrafo, beleza? Então, agora em português, salvei. Se eu voltar lá no meu navegador, observa que se eu atualizar aqui a minha página, vai aparecer, isso é um parágrafo, beleza? Então, isso aqui, pessoal, é o HTML. A estrutura do HTML é sempre essa. Tudo que você quiser jogar dentro do seu conteúdo, tem que estar dentro dessa tag party, beleza? Então, fica atento a isso. A gente tem várias tags diferentes. Essa aqui é só a primeira, uma tag chamada p, que é de parágrafo, mas a gente vai ver outras daqui a pouco. Só queria reforçar, então, o seguinte, ó, isso que a gente vê aqui nesses slides. Então, observa que a gente tem dentro de uma página HTML a própria tag HTML, que compreende tudo. E esse tudo se refere ao quê? Ao head, que é justamente a cabeça do site, digamos assim, onde você vai ter as pré-definições, as configurações. Você tem o body, que é justamente o corpo do teu site, ou seja, o conteúdo, o que de fato aparece dentro lá do navegador. Aí, dentro do head, né, a gente vai ter o title, que é justamente o título lá da aba do navegador. E também a gente vai ter dentro do body o conteúdo em si, como eu disse, que pode ser um parágrafo. Esse br aqui é uma quebra de linha, tá? Ele dá um espaçamento aí entre duas linhas. E essa tag p, mais uma vez, seria parágrafo. Ou seja, eu coloquei repetido aqui justamente para que você entenda que vai ter vários parágrafos lá dentro, cabeçalhos, coisas desse tipo, que a gente vai estudar melhor agora, tá? Então, olha só. Nesse próximo slide aqui, eu já te trago quais são as principais tags HTML. Então, observa que a primeira que eu trago aqui é a tag HTML, que traz todo o teu conteúdo HTML. A tag head, que é responsável por delimitar o cabeçalho do documento. E detalhe, esse cabeçalho aqui não é o cabeçalho do site, não é aquela barrinha de navegação que aparece dentro do site. são as pré-definições, como eu te disse. Então, o head não aparece lá no escopo do navegador, beleza? Só o título que aparece na aba. O title, que é justamente o título da página HTML que aparece na aba do navegador. O body, que é o corpo do documento, ou seja, a página HTML em si, é de onde a gente quer extrair os dados, beleza? O h1 seria um cabeçalho de nível 1. E aí, a gente pode variar esse 1 até o 6. Ou seja, entre 1 e 6, a gente vai ter cabeçalhos de vários níveis. Deixa eu te mostrar isso aqui. Essas outras tags a gente já viu anteriormente, né? Agora eu vou te mostrar essa questão do h1. Então, ó, se aqui em cima do p eu digitar h1 e apertar tab, ele já cria uma tag h1 aí pra mim, que seria um cabeçalho de nível 1. Ou seja, o cabeçalho de maior nível. E aí eu vou colocar aqui, sei lá, título referente, né? Eu vou colocar assim, referente ao conteúdo da página, beleza? Então, ó, título referente ao conteúdo da página. Se eu voltar lá pro meu navegador e atualizar, observe que agora apareceu aqui um título, um negrito bem maior, tá? Porque justamente isso aqui se refere a um cabeçalho, tranquilo? Então, cabeçalhos no HTML, a gente utiliza essa tag h de header, tá? E pode variar do 1 até o 6, como eu te disse, né? Então, olha só, se você vir aqui, eu vou até colocar cabeçalho 1, beleza? Cabeçalho 1. Se eu duplicar isso aqui e for trocando aqui, eu vou trocar, tá? Eu vou usar um recurso aqui dos próprios Sublime, tá? Ó, H3, H4, H5 e H6. Observe que eu só variei o número, tá? E aqui eu coloquei um nome diferente também pra gente conseguir discernir um do outro, né? Mas, ó, se eu voltar lá no meu navegador, lembrando que eu tô salvando sempre o HTML, tá? E aí eu sempre atualizo aqui também. Observe que legal, a gente tem justamente vários cabeçalhos de diferentes tamanhos. Justamente porque a gente tem diferentes níveis, tá? Isso aqui é muito importante dentro das páginas HTML. se você entra no site de notícias, o título da notícia, né? A manchete vai aparecer no cabeçalho de nível 1, por exemplo. Você tem o subtítulo, né? Uma descrição, vamos supor, que ela aparece no H2 e aí você tem um conteúdo mesmo da notícia que seria uma tag P. Ou seja, são vários parágrafos dentro da tua notícia, tá? Então, isso aqui é bem legal e é muito utilizado mesmo dentro das páginas da internet. Então, a gente tem aqui os cabeçalhos. Além disso, a gente tem a tag P, que é a tag de parágrafo, já te mostrei, né? Como é que ela funciona. A gente tem uma tag div. Essa tag div, ela é um conteúdo genérico. Então, quando você não sabe exatamente qual tag utilizar para um determinado conteúdo, sei lá, vamos supor que você vai criar uma caixinha, um box dentro do seu escopo lá da página HTML, você usa uma div, tá? Porque não existe uma tag que se refira a um card dentro do HTML. Então, você usa uma div mesmo. E aí está tudo certo, porque é uma tag de conteúdo genérico, tá? Além disso, a gente tem a tag A, que é uma tag de link. Essa daqui é muito sensacional, né? E muito importante. É a base da web, né? Então, se você coloca A e aperta Tab, ele já dá um autocomplete. Tem um Href. Observe que, além, essa tag A, ela é um pouco diferente, né? Porque, além dela ter aí a tag de abertura e fechamento, na abertura, a gente vai ter o que a gente chama de atributos do HTML. Então, nesse caso aqui, o atributo da tag A, que a gente tem, é um atributo chamado Href. Esse atributo é justamente o link do teu site. Então, vamos supor que eu abra aqui o meu site, tá? O alessonsilva.net. Então, ó, se eu abrir aqui o meu site, eu vou copiar o link dele, beleza? Eu vou nem carregar ele, eu vou voltar lá para o meu código. Então, ó, vou copiar aqui o link, tá? E aqui eu coloco, ó, clique aqui para acessar o meu site pessoal. Ponto. E aí, eu vou voltar agora lá para o meu navegador, vou atualizar. E olha só que interessante, apareceu um link aqui embaixo, como você pode ver, que se eu clicar nele, ele já vai me mandar para a minha página lá do meu site, beleza? Então, ele já me redirecionou, beleza? Isso aqui é justamente o link do HTML. Se você quiser criar um link, você utiliza a tag A, beleza? Você observa que quando eu cliquei, ele abriu na mesma aba. Existe também um outro atributo chamado target, tá? Que eu posso colocar aqui, ó, igual, tá? Então, atributo, só observa que a gente sempre coloca o nome do atributo e coloca um igual, certo? Então, ó, target igual. E aqui, entre aspas duplas, eu coloco underline blank. Se eu fizer isso, o que acontece? Voltando aqui e atualizando a página, quando eu clicar, observa que agora ele abriu uma nova aba, beleza? Então, serve justamente para isso, para que ele abri uma nova aba, ao invés de abrir dentro da própria, certo? Então, pessoal, essa é a tag A. Além da tag A, a gente tem a tag span, que também é uma tag de conteúdo genérico, porém em linha, tá? Então, toda vez que você coloca uma tag, por exemplo, até o próprio div que eu citei anteriormente, ele vai ser criado, aquele conteúdo vai aparecer em uma linha abaixo, tá? Já a tag span, ela é feita para que, quando você utilize ela, ela fique ao lado do conteúdo anterior. Então, na mesma linha, diferente das outras tags, que sempre dão uma quebra de linha para aparecer o conteúdo dentro da página, certo? Tem a tag table, que eu não vou te mostrar como ela funciona, porque ela é um pouco mais complexa, ela tem várias tags. Se em algum momento a gente precisar dessa tag para entender como ela funciona, eu te explico, pode ficar tranquilo, tá? Existe também a tag UL, que é uma lista não numerada, beleza? Então, essa tag aqui, eu vou te mostrar como essa tag funciona, eu acho que ela é bem legal de entender, ó. Você coloca UL, vou apertar Enter aqui. Então, ó, o início e o fim, eu estou dizendo, estou criando aqui uma lista não numerada, e aí, cada item da tua lista, como eu coloquei até no slide aqui também, ó, cada item da tua lista, ele começa com a tag, ele vai utilizar a tag LI. Então, ele começa com o LI aqui, a abertura e o fechamento, beleza? Então, ó, elementos da lista, certo? E aí, ó, se eu colocar um LI aqui, colocar o primeiro item, vou duplicar isso aqui duas vezes, colocar aqui segundo, e aqui eu vou colocar terceiro, tá? Vou voltar agora lá na minha página e vou atualizar. Olha o que aconteceu, a gente tem justamente aqui uma lista não numerada, ou seja, uma lista que tem essas bolinhas aqui do lado, beleza? Se a gente quiser uma lista numerada, aí a gente utiliza, ao invés do UL, a gente utiliza o OL, beleza? Então, a gente utiliza aqui o OL, é uma lista numerada, e aí, dentro dela, a gente continua usando o LI do mesmo jeito, eu vou até copiar e colar aqui, ó. Então, ó, utilizando o LI do jeito que eu fiz aqui, ele vai criar mais uma vez uma lista, só que agora, ao invés de colocar a bolinha do lado, ele vai colocar a numeração. Então, ó, se eu atualizo, olha que interessante, ó, a gente tem a mesma estrutura, só mudou a tag de fora, que é a tag UL para a tag OL. Então, UL não numerada, OL numerada, beleza? Então, se eu colocar mais itens, ele vai sempre acrescentando mais um, e assim sucessivamente, beleza? Bom, voltando aqui para o slide, a última tag que eu queria te mostrar é a tag IMG, que é uma imagem, tá? Então, essa tag, ela foge da regra, observe que todas as outras têm uma abertura, eu coloquei três pontinhos aqui para dizer que é o conteúdo, e o fechamento. A tag IMG, ela é diferente dessas, por quê? Porque ela não tem uma tag de fechamento, tá? Então, ó, eu vou te mostrar aqui como é que ela funciona. Inclusive, no Sublime, se você digita IMG, aperta Tab, mais uma vez, ele já vai dar esse autocomplete. E observe que a imagem, o único atributo que ela tem, né, ela não tem conteúdo, você não escreve alguma coisa referente a uma imagem, mas ela tem um atributo bem interessante, que é o SRC. O SRC, essa sigla, né, seria meio que, não é uma sigla, né, mas é uma abreviação aí da palavra source, beleza? Ou seja, a fonte, onde é que está localizada a tua imagem, qual o diretório dela. Então, aqui você vai colocar o diretório da sua imagem. No meu caso aqui, eu não estou com nenhuma imagem, mas eu vou colocar uma imagem aqui só para você ver como é que isso funciona. Então, olha só, aqui no mesmo diretório, observa que eu coloquei uma imagem, tá vendo? Esse aqui é o meu código, index.html e eu coloquei uma imagem no mesmo diretório. Vou te mostrar até aqui nos arquivos, ó. Eu estou aqui com o meu index.html no mesmo diretório. Observa que eu coloquei essa imagenzinha que eu vou abrir aqui para te mostrar que é a imagem da capa dessa série de vídeos, tá? O web scrapping aqui. Então, ó, eu vou colocar essa imagem dentro do nosso site. Como? Aqui no SRC, eu digo onde está a imagem, o diretório que leva até ela, né? Nesse caso, como ela está no mesmo diretório, eu acho que eu colocar o nome da imagem. Para facilitar a minha vida, eu vou até vir aqui, ó, e copiar, né, o nome da imagem. Lembrando que eu tenho que colocar a extensão, nesse caso aqui é .png. Na imagem, existe um atributo que é muito importante para a questão de acessibilidade, tá? Que é o atributo ALT, beleza? Que seria meio que uma descrição do que tem dentro do conteúdo da sua imagem, tá? Então, eu posso colocar aqui capa da série sobre Web Scrapping, né? Então, ó, opa, Web Scrapping, tá? Então, ó, isso aqui é mais uma questão de acessibilidade, tá? Então, eu sempre recomendo você utilizar também essa atributozinho aqui chamado ALT, beleza? Se eu atualizar a página aqui, olha só, a gente tem justamente a imagem, inclusive, bem grande aqui, né? Mas, enfim, a gente consegue jogar essa imagem dentro do nosso site. Dá para a gente diminuir? Dá sim. Existem outros atributos dentro da IMG, por exemplo, eu posso colocar aqui um atributo chamado Waders e colocar, sei lá, 200 pixels, por exemplo. Se a gente voltar aqui e atualizar, você vai ver que a imagem ficou bem menor aqui embaixo, tá vendo? E aí, claro, a gente pode brincar um pouco com isso, aumentar um pouco mais, olha só. E aí, a gente vai ter a nossa imagem aí do tamanho que a gente preferir, beleza? Mas, basicamente, pessoal, no que se refere a HTML é isso. E eu quero que você entenda bem direitinho, tá? Como é que funciona essa questão das tags. Por quê? Porque quando a gente estiver fazendo um web scrapping, a gente vai ter que entender quais são, vai ter que discernir quais são cada uma dessas tags para que a gente possa extrair o conteúdo que a gente deseja, certo? Bom, por hoje é isso aí. Na próxima, no nosso próximo vídeo, né? Eu vou mostrar para você aqui como a gente pode fazer para inspecionar o conteúdo HTML de qualquer página da internet. Então, dentro do navegador, a gente tem um chamado DevTools, beleza? Que seria essa ferramentazinha aqui onde a gente consegue ver todo o conteúdo HTML das páginas que a gente tem na web, tá? A gente vai usar esse recurso aqui bastante durante essa série de vídeos para que a gente possa justamente extrair os dados que a gente deseja de seja qual for aí a página que seja do nosso interesse, beleza? Então, eu te aguardo muito aí no nosso próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o like aqui embaixo, tá? E a gente se vê, então, no nosso próximo vídeo, beleza? Um abraço e até lá.